Tereza Tereza era daquelas que não dava atenção Olha pra mim, Tereza Deixa eu dançar essa parte com você Diga que sim, Tereza Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Olha pra mim, Tereza Deixa eu dançar essa parte com você Diga que sim, Tereza Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Eu não esqueço essa noite no pó Passei o tempo, tudo bem dela bonita O que eu mais queria era estar juntinho dela Tereza só queria era se divertir Olha pra mim, Tereza Deixa eu dançar essa parte com você Diga que sim, Tereza Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Olha pra mim, Tereza Deixa eu dançar essa parte com você Diga que sim, Tereza Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Encontrei Tereza sentada numa mesa Seu perfume no ar tomava conta do salão E uma multidão de uma rodeada Por ali parava naquela admiração Tereza remexia os cabelos Dançava o corpo inteiro Dançando no salão Que confusão Chega ajudinho dela Tereza era daquelas que não dava atenção Olha pra mim, Tereza Deixa eu dançar essa parte com você Diga que sim, Tereza Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Olha pra mim, Tereza Deixa eu dançar essa parte com você Diga que sim, Tereza Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Eu não esqueço essa noite no forró Passei o tempo, tudo bem dela O que eu mais queria era estar juntinho dela Tereza só queria era se divertir Olha pra mim, Tereza Deixa eu dançar essa parte com você Diga que sim, Tereza Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Olha pra mim, Tereza Deixa eu dançar essa parte com você Diga que sim, Tereza Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Essa parte com você Me lembro assim, você não vai se arrepender Essa parte com você Eu danço firme assim, você não vai se arrepender Até irmos decides que é Vanessa